E o jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse beat forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em um corpo que, teoricamente, tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiar Tchau! Tchau!